Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do canal e hoje galera eu quero ensinar pra vocês a como você baixar a galeria das versões do Moto G8, ok? Se você tem esse smartphone e você quer instalar nele, você pode fazer esse procedimento. Ou caso você tenha outro dispositivo e quer instalar essa versão da galeria, da versão mais recente, né? Para mim na Motorola, você pode também fazer aí no seu dispositivo, seja ele um smartphone da Motorola ou outro dispositivo de outra marca, ok? Enfim galera, vamos começar. Aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link desse site aqui ó, para vocês entrarem. E ao entrar aqui no site pessoal, vai ter aqui a opção de baixar esse botãozinho verde, você dá um clique, pronto. Ele vai pedir aqui as permissões ó, você clica em continuar, permitir e agora pessoal, vai aparecer aqui embaixo esse xzinho ó, aí você dá um clique nele para fechar. E vai aparecer essa tela aqui ó, para você dar um clique no ok, certo? Aí você clica, no meu caso aqui apareceu essa janela né, porque eu já fiz aqui o download, mas enfim, você vai clicar no seu caso aparecer, cancelar ok. Aí você clica em ok, ele faz o download, já aparece aqui embaixo ó, galeria Moto G8, aí você dá um clique em abrir. Ou você desce a barra de notificações e clica na notificação de download. Ou se você quiser, você pode entrar aí no gerenciador de arquivo do seu smartphone e procurar pelo aplicar da galera que você baixou. No meu caso, vou abrir aqui direto, vou clicar aqui em abrir. Vai aparecer essa tela, aí você clica em configurações e marca essa opção aqui ó. Aí você volta e vai dar um clique em instalar. Aguarda um pouco. E pronto, galeria instalada. Vou clicar aqui em concluído. Vou sair aqui. Vou entrar aqui na gavete apps e procurar a nossa nova galeria aqui, no caso daqui pessoal. Essa aqui é a nova galeria da Motorola. Aqui embaixo ó, eu tenho a versão antiga, como vocês podem ver ó. Certo? Essa aqui é a versão antiga. E essa aqui é a nova versão da galeria Motorola. Do Moto G, aqui das versões da linha do G8. Beleza? Vou clicar em abrir aqui. Aí você dá aqui as permissões. Certo pessoal? Para que ele consiga ler seus arquivos e mostre tudo aqui para você visualizar. Aqui ó, tá no rolo da câmera. Aparecem aqui as imagens, como vocês podem ver aqui ó. Tudo de boa. Aqui temos álbuns. Entendi. Certo? Vou puxar aqui. Temos aqui essa opção de vídeo para você ver aqui, filtrar, ver somente os vídeos. Temos aqui configurações. E aqui temos né, aqui o reconhecimento facial de uma foto, ele reconhecer. E basicamente é isso pessoal, aqui a galeria da Motorola. Beleza? Link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui e até mais.